É um sinal legal que você pode usar se você estiver nervoso, se você estiver nervoso de algo que vai acontecer, ou se você estiver nervoso de nervoso mesmo, você está revoltado, ele está muito nervoso, tá bom? Então, sinal de nervoso. Essas configurações de mão aqui, o braço, eu vou deixar ele em pé, gente, vai ficar difícil para vocês verem aqui, tá vendo? Então, essa configuração de mão em X, você vai colocar aqui no braço, fazer esse movimento aqui, e o braço aqui, fechado, tá gente? Fechado. Então, nervoso. Aí você pode fazer em qualquer contexto, nervoso ou nervoso. Você vai falar com alguém, por exemplo, que você está nervoso com algo. Ah, filho difícil, eu assim, nervoso. Você está nervoso com o filho, né? Ou você pode falar, por exemplo, ah, semana que vem, eu, Enem, prova tenho, eu, nervoso forte. Então, eu estou muito nervoso com a prova do Enem na semana que vem. Então, você pode usar para esse contexto também, não tem problema nenhum, tá?